Quando não tinha nada Eu quis, quando tudo era ausência Esperei, quando tive frio Tremi, quando tive coragem Liguei Quando chegou carta Abri, quando ouvi Prince, dancei Quando o olho brilhou Entendi, quando criei Asas voei Quando me chamou Eu vim, quando o tempo Me estava aqui Quando lhe achei Me peguei Quando vi você Me apaixonei Amara Quando não tinha nada Eu quis, quando tudo era ausência Esperei, quando tive frio Tremi, quando tive coragem Liguei Quando chegou carta Abri, quando ouvi Salif Fiquei Tarde, dancei Quando o olho brilhou Entendi Quando criei Asas voei Quando me chamou Quando me chamou Eu vim, quando o tempo Vim, quando o tempo Vim, estava aqui Quando lhe achei Me pedi Quando vi você Me apaixonei Amara Tarde, dale Inga Do Inga Amara Tarde, dai Tarde, dale Inga do ano